Salve pessoal do YouTube, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que vocês possam estar vendo esse vídeo, mas se você por acaso cai nesse vídeo aqui e assistir, deixa aquele like, deixa aquele comentário, dá aquela força, né, que com a força de vocês a gente consegue chegar em outros lugares. O nome desse jogo aqui, espero não estar falando errado, pra mim é The Ascent, né, The Ascent, eu não sei como pronuncia, mas pra mim é assim que fala, é um jogo tipo, é um RPG, um action RPG cyberpunk, ele é meio que, como eu posso dizer, Diablo Like de Tiro, né, eu posso estar falando bosta, mas eu sou assim mesmo, eu falo bosta e eu vou começar um novo jogo aqui, cara, pra fazer a primeira... Pra fazer a primeira missão aqui, e vamos começar. Primeira missão não, né, começar a jogatina do começo, né, porque se começa do começo, aí eu não sei falar fazer vídeo pro YouTube não, mano, que bagulho estranho, eu faço live, aqui eu tô falando sozinho, tipo, geralmente nas lives eu falo com a galera, e... Mas vamos lá, né, vou fazer o melhor que eu posso, tem um cara ali, ó, minha discussão é péssima também, tá, fica nessa aí, eu tô rindo sozinho porque eu tô me sentindo idiota, porque eu tô falando sozinho, mas é isso, é sobre isso, é sobre isso. Então, começou o jogo, ó, cidade top, futurista, cada ciclo, ciclo, milhares de esperançosos, aterrissam em Vélez, Vélez deve ser a cidade, né, eu joguei esse jogo, mas não sei nada do jogo, joguei só um pouquinho, tipo David Jones, a maioria paga o alto preço da passagem vendendo suas vidas para as corporações através de um contrato, são chamados apenas de contratados, beleza, então os caras são contratados, né, tipo mercenário, não? Então, escravos em tudo, menos no nome, quem não é, né, meu amigo, quem não é? Mas, o jogo é bacana, você é o contratado do grupo Iscent, a maior empresa de Vélez, ah, o nome do jogo aí, ó, agora eu entendi. Olha o símbolo aí, ó, que é o infinito ponto, preso nas entranhas úmidas e profundas da enorme arqueologia dele, você faz o trabalho braçal, que é o quê? Porra, eu não consigo ler rápido não, cara, ó o maluco ali grandão, mano, contando os ciclos até o final do seu contrato, ou uma morte prematura, o que vier primeiro. A cidade é grande mesmo, Vélez lhe deu umas boas-vindas e um chute forte na virilha, como faz com todo mundo. Ai, que delícia. Mas você ainda não está derrotado. Tá, vambora então. Vamos ver o que vai acontecer. Ah lá, mano, é o Joker? Porra, é o Coringa? Porra, vai ficar assim mesmo, Coringa. Porra, vai ficar assim mesmo, cara. Vou deixar assim mesmo. Vou mudar não. Não vou mudar não, cara. Vai ficar assim mesmo, terminei. É isso, ficou legal, cara. É o Coringa ali, de cabelo verde, cara pintada. Bom, o jogo, ele tem essa câmera assim, meio que de cima, né? Meio que parece com o Diablo. É o jogo meio... Pra mim é Diablo-like, né? Mas, Buja, Diablo-like não existe. Cara, existe Metroidvania, existe Souls-like, porque eu não posso falar Diablo-like. Diablo-like, é isso, ó. É um jogo que a câmera é de cima, assim, ó. E é sobre isso aí, vambora. Ó, tem a tarefa ali, ó. Estabelecer interface, diagnosticar a causa do erro, realizar qualquer reparo necessário. Fim da ordem de trabalho. Tá bom, isso aqui não faz nada. Vamos lá, aqui a gente anda, ó. Blues Arcológico, nova missão. Tinha os grutos saindo da merda da minha ducha esta manhã. Já tentou tomar banho com o Strum? Eu quero ser consertado. Faço as chances do ciclo e eu vou dar um bônus substancial. Dinheiro? Money, money, bufunfa. Aqui eu acho que é crede o nome do dinheiro. E aí, robozinho, beleza? Tropeça aí, vai. O que que a gente... O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? O que é isso aqui? O anel urbano. Hum, consegui um item. Consegui um item. O que é isso aqui? Um datapad, reche de manutenção. Está tudo funcionando e quebrado ao mesmo tempo, como sempre. Os subs estão fazendo o trabalho deles. As sucatas estão soldando até não poderem mais. E eu ainda não entendo de verdade o que os monos estão aprontando. Tudo em um dia de trabalho. Assinado Byron. Então, eu não sei nem quem são esses caras aí. Onde é o menu? Menu, menu, menu. Guia. Guia do diário, personagem. Beleza. Aqui é onde a gente vê as habilidades, atributos. Cyberdeck. Deixa eu bem apertado pra pular. Vamos lá. Itens equipados. Pode carregar duas armas e equipamento tático. As armas são classificadas por níveis MK e tipo. Beleza. Armadura. É pra gente saber da nossa armadura. Aprimoramentos. É onde a gente equipa módulo pro Cyberdeck. Aquela energia que a gente gasta. Beleza. Mapas e missões. É o guia, né? Pra gente saber onde a gente vai. O que a gente vai fazer. Então, tá show. Meu diário do Codex. E... Por enquanto... Por enquanto é isso, né? Vamos ver aqui agora. Aqui os tutoriais. Mas eu não vou ver isso agora. Eu vou equipar o boné. O boné já tá equipado, tá vendo? O jogo aqui é assim. Você vai lá. Equipa. Bonezinho. Você pode equipar e desequipar. Onde desequipa? Y. Tá vendo? Aí você pode equipar. E desequipar ele. E vai modificar o seu personagem. Eu achei isso aqui bem bacana, cara. Achei bacana isso. O torso tá vazio. E as pernas também estão sem nada. Quer dizer, ele tá com roupa, né? Porque ele não tá pelado. E arma, e arma. Tem arma? Tem arma. Mas provavelmente eu não posso usar nesse local aqui. Aperte B pra agachar. Sobre obstáculos. E obstáculos baixos. Beleza. Aquela baixadinha. Que delícia. Passou. Eu posso... Eu posso pular também, ó. Ó. Pular também funciona. Como? Eu não sei, né? Mas se ele pulou... Nem se arrastou no chão. Se você assistiu até aqui... Ó, padrãozinho do YouTube, ó. Se você assistiu até aqui... Muito obrigado. Comente a palavra... É... Uma palavra surpresa. Eu ia falar palavrão. Mas não pode falar palavrão, né? Não pode falar palavrão. Comenta supimpa. Se você assistiu até aqui... Até esse momento aqui... Comenta supimpa. Supimpa. Né? Supimpa. E aí? Aqui não vai funcionar, não? Tá funcionando? Já abriu. Pronto. Aqui é só pra autorizar pra eu poder passar, né? Entendi. Aí, robô. Beleza? Você tá legal? Tem nada aí? Hum. Passa a peça. Ah. Aqui pra mim mostrar o caminho, ó. Direcional pra cima. Me mostra meu caminho. Entendi. Saquei. O que é isso aqui? Hum. Crates. Quebrando os... As caixolas ali, ó. As caixotas, né? Caixota. Eu posso falar caixota? Ou... Ou porra. Eu posso falar caixota? Nova palavra aí pra vocês comentarem. Caixota. Será que pode? Caixota, tá? Caixota. Pronto. Aqui já... Já passei. O que é isso aqui? Segmento do mapa. Consiga mais segmentos do mapa, alcançando novas zonas. Seu MP irá pesquisar e baixar automaticamente os mapas relevantes para a zona atual e armazená-las em seu diário. Beleza. Tá bom. É só procurar as coisas. Quem é esse cara aqui? Isso é feio, hein? Então, eles finalmente mandaram ajuda. Acho que o problema deve ter chegado ao ápice ou o pônei teria me deixado aqui pra arrancarem meus aprimoramentos. Sou o Trumer. Espero que você tenha vindo armado. Aí, estravou em um laço vazio e recursivo. Seja o que for causou isso, está além daquela porta, junto com muitos selvagens que vieram do nada. Arrancaram um pedaço da minha coxa. Tudo que eu pude fazer foi me rastejar até aqui e trancar a sala. Ô, louco, mano. Você tá legal? Bom, eu vou aceitar a missão. Você tá aí ferido, não precisa falar mais não, tá? Fica tranquilo. Descansa aí. Ô, robô. Sai daí, maluco. Eu, hein? Passando na tela. O caminho de volta está livre agora, certo? Vou mancar de volta lá pra cima. Achar o pônei. Bom, não fazer nada, eu acho. Eu cancelei o bloqueio. Boa sorte. Tá. Beleza. Tô aqui. Isso aqui é pra quê? Isso aqui é pra comprar. Ó, pra comprar coisa pra recuperar a vida. Muito bom. Tá. Pô, robô, você é muito intruso, hein, cara? Caraca, que ousado, mano. Sai daqui, mano. Você não tropeça, não? O que é isso aqui? O datapad. Cacete, você tinha razão. Eu não devia ter acreditado. Uma nova vida. Um emprego no grupo Iscent. A viagem para velhos e tudo arranjado. Tudo que eu tenho que fazer é trabalhar como contratado pra pagar a dívida. Cheguei aqui, consegui um emprego. E acho que você poderia chamar o que eu tenho de casa. Mas não é nada parecido com os anúncios. Eu moro em um lixão, administrado por um maníaco. E trabalho em um lugar ainda pior. Vai levar mais que o resto da minha vida pra pagar a dívida. O lado bom é que todo mundo aqui está na mesma situação. E de um jeito meio fudido, estamos fazendo funcionar. Conheci algumas pessoas boas. Melhores que o pessoal em casa. Vamos nos falar pro rolo em breve, tá? Gente, eu tô lendo os palavrões aí. Porque tem que ler os palavrões, né? Mas quem não gosta de palavrão aí, vocês me perdoam. O jogo é adulto, né? E só vamos. Tem tiro, porrada e bomba. Não é pra criança, né? O que tem aqui? Autorizar. Eu tô conseguindo autorizar alguma coisa aqui? Eu nem sei. Sei que o meu caminho é pra cá, ó. Mais caixota. Aí, ó. Pega a caixota todinha. Ambiente de hackeamento. Raquei tudo ao alcance do Cyberdeck segurando Y. Muitos objetos do mundo requer um Cyberdeck capaz de hackear daquele tipo específico. Seu Cyberdeck pode hackear. Pode ser lido na tela do diário. Na maioria das coisas que podem ser hackeadas no mundo são indicadas pela cor amarela. As pós-baús podem ser protegidas por Cieses. Cada vez mais complicadas e, como tal, requerem Cyberdecks mais poderosos. Então, ali, seu deck aumente a capacidade dele encontrando melhorias do Cyberdeck no mundo. Beleza. É só melhorar, né? Melhor. Né? Melhor. Palavra a ser comentada aí. Melhor, gente. Supere. Só quem tá assistindo vai conseguir comentar. E se puder, já segue a gente lá na roxinha. Lá, cara. Eu falo roxinha porque todo mundo fala roxinha. E eu tô seguindo o bonde, né? E como eu somaria mais com as outras, eu vou falar roxinha também. A roxinha é buja verso. É isso. Sobre isso. Acesso negado porque eu tenho que hackear. Vamos lá. Hackeado. Instal, suicídio, autorizar. Show. Agora sim, ó. A minha mira é aqui, né? Mira. Mira na alavanca de câmera. E aqui eu ando. Beleza. Pra atirar. Ah, atirar o R2. Beleza. R2 atira pra baixo. E aqui atira pra cima, tá vendo? Por cima das coisas. E aí, sabe? E aí, maluco. Me deu um susto, hein? O que é isso que eu peguei aqui? Atira e recarregue. Use o RT pra disparar a sua arma equipada. Ah, isso aí. Eu já aprendi. Muito obrigado, viu? Valeu, cara. E recarregar. É aqui. Eita, roubou. Ai, caraca. Que bichos são esses, mano? Olha aí, cara. Tira, tira. Vai, mano. Você é o Joker, cara. Isso. Ó, matei os bichos aqui. Recarrega. O jogo é bacana. O jogo é bacana. O que é isso aqui? Não é nada. Porra, me deu um susto ali, ó. Tem pra cá. Vai, sai, sai. Caraca, mano. É o Diablo de tiro. O jogo é um Diablo like, cara. Olha que massa, cara. Ah, mas não tem nada a ver com o Diablo, Buja. Bom, eu acho. A opinião é minha. E se você tiver opinião contrária, comenta aí o que você acha. Porque é o que eu acho. Entendeu? É. A vida é assim. Bom, ele não corre mais que isso. Pelo que eu tô vendo, ele não corre mais que isso. Ele só anda nessa velocidade. Eu posso ficar dando rolada, né? Ai, que rolada gostosa. Aqui, ó. A mira alta que eu falei, ó. É aqui, ó. Olha lá, olha lá. Eu posso atirar lá em cima. Ó. Sai, maluco. Sai. Aí, ó. Health Pack pra recuperar a vida. Hum, muito bom. Já acabou, né? Minha missão era aqui, ó. Minha missão era aqui, né? Pronto. Acessando. Aí, ó. Pronto. Caraca, eu matei o robô. Acho que ele não tinha nada a ver com isso, hein? Eu matei o robô. E ele não tinha nada a ver com isso, hein? Malvado? Não. Caótico? Talvez. Como diz o Estevam, né? Apocalíptico. Oh, mano. Achei que o bicho fosse me atacar ali, o robôzão. Ai, ai. Eu só não sei onde é a minha vida. Eu queria saber onde é a minha vida. Acho que minha vida é aquela... Bom, a arma, ela atira sim. Eu posso deixar apertado. Ou eu posso... Muito melhor apertando o gatilho. Olha aí, cara. O gatilho mais rápido do... 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 Porra. Do velho cyberpunk. O jogo é gostoso. Ele tem co-op, hein? Esse jogo tem co-op para quatro pessoas, hein? Sai, maluco. Todo dia é isso. Sai, sai. Sai, sai. Minha vida, então, é ali do lado... Eu acho... Eu acho que é... Ali do lado de onde estão as minhas balas ali no canto. É a minha vida, né? Show. Sai, robô. Corre. Limita o bala. O que eu ganho aqui? Crédito, né? Crédito, crédito. Crédito é bom, né? Crédito é bom. Tô gostando. Tô gostando de fazer essa primeira... Essa primeira jogada aqui, cara. Tô gostando. Tô gostando. Primeira jogada gravada. Tô gostando. É massa, cara. Se você estiver assistindo aí, estiver gostando aí... Conversa comigo aí. Pelos comentários, né? A gente tem que falar isso aqui no YouTube, né? Conversa pelos comentários. Ou aparece lá na live. Lá na roxa, né? Na roxa, mano. Parece... Vou ficar quieto. Vou ficar quieto. Ai. Aparece lá, né? Na live que a gente faz. Quase todo dia. Depois eu passo os horários pra vocês. A gente tem aquela interação ao vivo, né? Mais gostoso, né? Aquela parada mais... Pessoal, íntima. Eita, eita. Mano, e quanto bicho? Os bichos feitos? Nem sei qual é a raça desses bichos aqui, cara. Isso é tipo uns robô, cara. Eu não entendi se isso aqui é uns robô. Qual tipo de ser vivo é esse aqui, cara? É novidade isso aí. Opa. Aqui é a missão, ó. Já ia passar direto. Acessa, acessa. Pronto. Pô, maluco. Sai do meu caminho. Matei o cara. O robôzinho não tinha culpa. Não! Agora já era. Agora já era. Palavra pra comentar. Sem culpa. Sem culpa. Gente, eu tô dizendo essas palavras aí pra vocês comentarem. Que é pra... Como posso dizer? A gente interagir, né? Sou do Sovial. Sou novo nessa... Essa parada aqui de... De YouTube, né, mano? Neutros. Tenha cuidado de pessoas em áreas perigosas. Algumas pessoas não atacam no local. E permitem que você saia da área sem problema. Mas caso você não saia, esteja pronto pra lutar. Pô, meu amigo. Eu quero é o caos. Isso. Já chega atirando. Aí, ó. Pô, já chega atirando. Aumento de nível. Compete as missões. Beleza. Conforme eu subo de nível, eu fico mais forte. Muito bom. O que é isso aqui? Segura pra equipar. Opa. Tem uma arma aí, hein. Tem uma arma aí, hein. Eita! Olha a macaquinha! Hum, bom. Pelo menos lá no Rio de Janeiro onde eu morei. Onde eu cresci na comunidade. O nome é macaquinha. Agora, como é pra vocês, eu não sei. Lá a gente chama de macaquinha, né? É o que eu saiba, né? Essas coisas aí de... Né? De arma. Ah, mano. De novo você? Vou te poupar. Agora eu tenho que voltar, né? Vamos voltar, então. Opa. Tem coisa aqui, hein. Tem coisa aqui. Curti. Tô curtindo. O jogo é bom, hein. Tô gostando. O cara veio... Eita, eita, eita. Sai, sai. Sai. Grita, grita, macaquinha. Ah, isso. Eita, porra. Vai, 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 vai. Muito bom esse jogo, cara. Muito gostosinho de jogar. Ó, o cara se movimentando. Ó, ó. Muito bom, muito bom. Vamos explodir. Não tem nada pra fazer, a gente explode, né? Olha lá, olha lá. Tem bichão, não vem? Vem. Caraca, mano. É, ali é minha vida mesmo. Nossa, os malucos vêm, tipo... Eles vêm bravos, eles querem me bater, mano. A bala disso aqui não acaba, não, né? Onde eu vejo a bala disso aqui, cara? Não tem nada pra hackear. Não tem nada pra hackear. Corre mesmo, hein? Corre mesmo que eu sou perigoso. Vai, sai. O que é isso aqui, é pra hackear? Posso pra hackear, mas não é nada, não, hein? Ah, então tá bom. Opa, tem coisa aqui em cima, hein? Como eu subo aqui? Não, pera. Pera. Como eu subo? Como eu subo? Eu quero pegar. Tem coisa aqui em cima que eu quero pegar. Como pega? Ixi. Não sei como sobe. Não é por aqui, hein? Aí, ó. Caraca, mano. Não é por aqui, não. Se fosse o Homem-Aranha, eu já tinha pego. Ah lá, instalei, ó. Autorizado. Vambora. É isso, gente. Gravação de gameplay. Sem cortes. Diretamente, ó. Tudo... Tudo sem edição. Só... Só o que vem na cabeça. Pra gente poder se divertir. Poder distrair a mente. Se você já jogou esse jogo aí, comenta. Se você gostar do jogo, curte. Se você não gostar, curte. Se você compartilhar, curte. Curte tudo, cara. Curte tudo, cara. Agora eu tenho que voltar, né? Eu já fiz o que eu tinha que fazer lá. É isso? Ah, tô voltando. Tô seguindo, cara. I'm going to my way. Ih, é pro outro lado, hein? Vixe, 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 vixe. Pra cá, ó. O que que tem aqui? O que que tem aqui? Nossa, meu bolinho tá coçando. O que que tem aqui? Pá, fone de ouvido? Fone de ouvido? Ah, não. É fone de ouvido, é? Cadê a música? Cadê? É melhor do que eu tô usando? Mantém suas orelhas quentes e fazem parecer que você manja das coisas. Aí, ó. Porra! Que fone de ouvido grande, mano. Olha aí, parece que o meu? Não, parece não, né? Aí, a gente é parecido e ele, ó. Né? Olha lá, ó. Não, somos não, né? Não somos não. Cara, eu não sei qual é melhor aqui, cara. O fone de ouvido tá parecendo ser melhor, ó. Tá dando 20 a mais ali, ó. Vai ser esse aí mesmo. Fone de ouvido. As pernas... Ó, ali dá 8 a mais? Não, eu tô com as mesmas pernas que eu tava antes. Tá, beleza. Pronto. Aí, ó. Mais coisa no codex. Volte para o aglomerado 13. Que isso, cara? Olha aí, olha aí. Que delícia, é isso? Como é que volta? É pra cá? Ou seja, rebotei o negócio, consegui consertar os monstros que morderam a perna do maluco aqui, ó. O maluco tava doente. Relatório foi enviado. É isso. Ou seja, é o cara que foi contratado pelo grupo Iscent, né? E nisso, os caras ficam o quê? Ficam endividados de ter vindo pra cá, né? Acesso negado. E eles ficam aqui devendo pra Deus e o mundo, né? Tendo que viver de qualquer jeito. E seguindo contratos pra poder sobreviver, né? É isso. É isso. Agora a minha missão é... Volte para o aglomerado 13. Ah lá, agora eu consegui chegar onde eu tava, o granado, ó. Aí sim, o granado é bom, hein? Granado é bom, hein? Granado é bom, hein? Isso aqui não posso pegar, não? Agora a pergunta que ficou. Onde salva? Onde salva? Tom, 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 tom. Onde salva? Onde salva? Não faço ideia onde salva. A granadinha tá aqui comigo. Onde salva? Eu acho que ele salva automático, né? Eu acho que salva automático. Eu acho. Não tenho certeza. Ei, maluco, tudo bom aí? Essa onda de falar sozinho eu gosto mesmo, né? Sai, maluco. Ah, veio. Porra, caiu ali. Se jogou, mano. Foi sem querer, viu? Se jogou, se jogou. Se jogou, mano. Se jogou na frente, pô. Aí, ó. Quando... Pô, se jogou na frente, cara. Ai, pegou em mim. Mata tudo, mata tudo. Mata tudo. O que é isso aqui? Crédito? Muito bom. Ah, matei. Fiquei com o dedo coçando. Meu dedo tava coçando. Pô, mano. Você tá andando muito tranquilo. Tá cheio de coisa por aqui, mano. Vai, sai correndo, cara. Ô. Muito calminho, pô. O que tem pra cá? Tem mais nada? Ah, mano. Ficou no caminho. Tem que parar com isso. Opa, opa. Hackear, hackear. Hackeado. Uh. Ih, tá tendo falha aí nas coisas que eu reiniciei, né? Que jogo gostosinho. Ih, cara. Esse bagulho aqui vai explodir, hein? Maluco! Sai do caminho! Ai, lá, 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 lá. Esses jogos assim deixa a gente violento, cara. Olha aí que absurdo. Sai, sai. Deixa a gente violento, não. Deixa, não. Eu que... Eu que não gosto de robôs, cara. Robô é... Robô é traiçoeiro, cara. Você já vira o filme Eu, Robô? Pois é, mano. Ah, porra. Que isso? Opa, opa. O que é isso aqui? Hum... Coisa pra melhoria. Muito bom. Olha. Interessante, interessante. Mas não é pra cá meu caminho, ó. Aqui é tipo um corta caminho, ó. Entendi. Saquei. Captei. Aqui tem alguma coisa. Aqui dentro. Não. Nada. Então, vambora. Vamos seguindo. Rede de reciclagem de resíduos. Eita! Eita! Que isso? Isso é um... Que isso? É uma nave? É louco, mano. Você tá bem? Ah lá, caiu, ó. Ih, caiu meu mapa, mano. Cadê meu mapa? Opa, uma camisa? Que camisa é essa? Armadura. Pô, o cara fica fazendo pose, né? O cara faz pose, cara. Ué, cadê? Não era uma camisa? Não entendi agora. Não era uma camisa? Será que era uma camisa? Ué! Pra cá não é. Também não. Ué! Eu ganhei alguma coisa aí, mano. Faço ideia do que eu ganhei. Mas eu ganhei. Não achei? Não achei. Faz parte? Faz parte. E agora? Bora, Coringa. É o Joker, mano. Ficou massa esse boneco, cara. Nem precisei criar. Gostei, gostei. Ih! Ó o maluco, mano. Achei que fosse a Tartaruga Ninja. Parece Tartaruga Ninja do filme. Só que mutante, né? Quer dizer, a Tartaruga é um mutante. A bundinha dele ali, ó. É durinha, hein? E agora? É só atirar? Eita porra. Ai, ai! Sai! Sai, maluco! Cara, a granada, pelo que eu tô vendo, a granada tem tempo, hein? A granada tem tempo de recarga. Cadê? Papa Feral. Ô louco. Sai, sai! Que isso, cara? Primeiro boss. Como recuperar a vida aqui, cara? Será que eu não consigo recuperar a vida? Tem botão pra recuperar a vida? Minha vida tá na metade, meus amigos. Ai, 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 ai. Ah, aqui, ó. Ai, 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 sai, sai. Ai, 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 que tenso. Não quero morrer, não. Morrer gravando é passar vergonha. Ai, 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 haha. Ah, papa selvagem. Ah, que a gente papou fui eu, rapaz. Olha aí, ó. Bichão grande, bichão bonito. Mas foi derrubado. Só mamar. Processo negado. Porra. Vai, cara. Isso. O que que tem aqui? É, aquilo foi um boss, né? Foi um boss, foi um boss. Foi um boss. Golpe hidráulico. Ah. Opa, é o socão. Muito bom. Ganhou o socão, ó. Show de bola. Show de bola. Aquilo foi um boss? Eu matei um boss? Matei um boss. Ai, que legal. Ai, que loucura. Pô, mano. Vocês ficam na frente, mano. Vocês estão pedindo pra tomar tiro, cara. Seus robôs, mano. Ah lá, mano. Sai daí, cara. Arqueologia, deep stink. Aí, tem mais bichos aqui, ó. Caraca, mano. Vai parar de mim, bicho, não. Pera aí. Ah lá, mano. Olha que socão gostoso, cara. Que socada linda. Sai, sai. Massa, massa. Pega aí o health pack. Acabou. Bom, eu acho que pra cá não tem mais nada. Tem, tem bicho, ó. O bicho sempre tem mais bicho, hein. Isso, toma socão. Caraca, massa, mano. A gente tem esse... Opa, subi de level. A gente tem... Que jogo delicioso, cara. Bom, eu vou seguir pro meu caminho ali. Senão, vai ficar muito longa a gravação aqui pra vocês. Se vocês quiserem uma segunda parte. Se você assistiu até aqui, escreve um up aí nos comentários. Fala que assistiu. Se você curtiu, poxa, me fala. Eu espero poder trazer mais gameplays aqui pra vocês. Eu não sou um bom jogador. Eu não sou um cara que zera muita coisa. Mas eu quero junto com vocês tentar aprender e me superar. Agradeço demais aí, você que assistiu. Se você quiser me ver ao vivo, é só você ir lá na roxinha, procurar o Bujaverso. Que a gente se encontra ao vivo lá. Se quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, nosso grupo no Discord. Vocês fiquem à vontade, tá? A minha missão, eu acho que acaba por aqui. É isso. Agradeço demais. Esse foi o primeiro vídeo. Tô testando um novo tipo de conteúdo aqui no canal. Foi o primeiro vídeo, né, que eu... Depois de muito tempo que eu tô fazendo. É estranho fazer vídeo sem ser em live. Pra mim é uma coisa nova. Mas eu tô gostando. Espero que vocês tenham gostado. E me deixem o feedback aí. Beleza, pessoal? Um grande beijo pra vocês. Se cuidem. E a gente vai se encontrando. Se quiser, eu faço a continuação desse jogo. Beleza? Quer dizer, eu vou fazer a continuação desse jogo. Porque eu gostei. Tá? Então vocês me falam aí o que vocês gostariam de ver aqui no canal. Que eu jogasse. Que eu tento arrumar o jogo. E... Vai ser sempre assim. Eu jogando assim sem corte. Sem nada. Né? Ao vivo não, né? Eu tô gravando aqui sem nenhum corte. Sem nenhum tipo de edição. Tudo... Tudo que acontece. Acontece mais pura e genuinamente. Tá? Espero que agrade vocês. E... É isso. Fui! Onde para de gravar? É aqui. Valeu, pessoal! Tchau!